Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz Com o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu oxigênio Sem luz em tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Quem tem Maria Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente 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 Jesus, essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o Teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o Teu nome cresça. Apareça, que o Teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, que o Teu nome cresce. Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por que não te amar Te adorar Por que não te adorar Esperar Esperar Por que não me espero em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Já te vestir Pra me render Pra me render ao teu amor Por que não te amar Por que não te amar Te adorar Esperar 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 Por que não me espero em ti Por que não te amar Por que não te amar Senhor Estou aqui Senhor Meu Deus Meu Deus Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Meu Senhor Aplauda o Senhor da sua vida Aplauda o Senhor da sua vida O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar Este lugar está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. M mm 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 Móve-te em mim Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim, Jesus Móve-te em mim, Senhor Móve-te em mim, Deus Espírito Móve-te em mim, Móve-te em mim Móve-te em mim, Deus Espírito Móve-te em mim Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do Teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a Tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra Te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Cuida de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Me comece a soar Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Oh, Yeshua, 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 tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, tu és tão lindo O Mãe Dolorosa Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão A voz de Simeão No tempo escutais Cruelis profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Bendita sejais O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de Herodes Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Senhora das dores Ouvi nossos fogos Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Voltando do templo Voltando do templo Jesus não achais Que susto sofrestes Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Que dor indesível quando encontrás Com a cruz às costas, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos focos, Mãe dos pecadores A dor ainda cresce quando contemplas Jesus expirando, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos focos, Mãe dos pecadores No vosso regaço, Seu corpo abrigais Com Ele abraçada, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos focos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filho Então suportais, Cruel solidão Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos focos, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores Bendita sejais, Senhora das dores Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Envia também teu Espírito de paz E amor O meu coração tem sede Do meu Criador Envia, Senhor Envia, Senhor Envia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo o mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Quando acordo Quando acordo Olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhas Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confio em vós Refere em Tua face Para nos Levanta-te E põe o Teu escudo Sobre nós Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Manda, Senhor Sobre nós Manda, Senhor E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar A te louvar E te Amar Amar Pra te louvar Senhor Amar Pra te louvar Amar A te louvar Amar Eu me abro ao Teu querer Eu me rendo a Tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus manos Os passos que irei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem Ti, nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por Tua voz Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim, não me deixe ir Dô minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem Ti, nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por Tua voz Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim, não me deixe ir Dô minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Minuto O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar O solar está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus, Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus, Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus, Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, Deus, Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Móve-te em mim Tu toca-se a mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim Percebe E entende que os melhores Amigos São aqueles que estão Em casa Esperando por Ti Acredita Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Ele sempre estará Por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao Teu lado vão estar Pra Te acolher E Te amparar Tua família Pois não há nada como Tular Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o Teu lado sempre estar Tua família Tua família Tua família Te ama e te espera Para o Teu lado sempre estar Tua família As coisas Muitas pedras surgem Pelo caminho Mas em casa Alguém feliz Te espera Pra Te amar Não, não deixe Que a fraqueza Tire a Tua visão Que um desejo Que um desejo engana o Teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao Teu lado vão estar Pra Te acolher E Te amparar Mas não há nada como Tular Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o Teu lado sempre estar Tua família Volta pra ela Tua família 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 Nossa A CIDADE NO BRASIL Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde, adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde, adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde, adoremos Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde, adoremos Ser crucificado Teu Jesus é condenado Por Deus crimes pecador Por Deus crimes pecador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Com a cruz Com a cruz Pela cruz Pela cruz Tão oprimido Pai Jesus Pela cruz 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 Eis no pano apareceu Outra vez desfalecido Pelas dores abatido Cai por terra o Salvador Cai por terra o Salvador Das mulheres piedosas De Sião filhas chorosas É Jesus consolador É Jesus consolador Cai que ser a vez prostrado Pelo peso redobrado Nos pecados e da luz Nos pecados e da luz Dos vestidos despojado Por alguns esmaltratado Eu vos vejo, meu Jesus Eu vos vejo, meu Jesus Pois por mim na cruz pregado Insultado, blasfemado Conseguia e confurou Conseguia e confurou Por meus crimes padecestes Meu Jesus, por mim morrestes Oh, que grande é minha dor Oh, que grande é minha dor O madeiro vos tiraram E a Marcos entregaram Com que dor e compaixão Com que dor e compaixão No sepulcro No sepulcro vos deixaram Sepultado vos choraram Magoado, meu Jesus Meu Jesus, por vossos passos Recebei em vossos braços A mim pobre pecador A mim pobre pecador Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora Nessa hora de aflição Encaminha Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Oh Santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira a angústia do meu pobre coração Vossa fronte Vossa fronte leva o espinho Tira a angústia do meu pobre coração Se a dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Aconteceu em Nazaré Aconteceu em Nazaré Foi com Maria Jovem noiva de José Apareceu Alguém do céu Um mensageiro Sim, seu nome Gabriel Alguns segundos Para pensar E o futuro deste mundo transformar O anjo espera Pelo seu sim Mas qual resposta ela dará por fim? Neste momento Tudo parou O céu, a terra, o mar Que nosso Deus criou Naquelas mãos A decisão A decisão A humanidade espera A libertação A libertação Alguns segundos Alguns segundos O salvador O salvador O salvador Quer nos salvar Assim Pequeno instante De liberdade Mas tão imenso Mas tão imenso Alguns segundos Alguns segundos Ela pensou E o futuro E o futuro Jesus Jesus nos vem Por causa deste sim Em por causa deste O que não tira O que não tira O que não tira Que é que Que é o que não tira Estava a mãe dolorosa Junto à cruz lacrimosa Enquanto o filho pendia Enquanto o filho pendia Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Da que essas chagas sagradas Sejam em fundo cravadas Senhor em meu coração Senhor em meu coração Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Amém 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 Amém. Um dia na Galileia, um homem chamado João Falava com ternura de amor aos seus irmãos Falava com ternura de amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia Fazer impenitência sempre, sempre, João dizia Fazer impenitência sempre, sempre, João dizia Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador As margens do Jordão, João batizava o povo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo As vezes João se zangava com os duros de coração Dizendo que já estava muito perto a salvação Dizendo que já estava muito perto a salvação Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador Dizendo que já estava muito perto a salvação Dizendo que já estava muito perto a salvação Deveja a sítida, até a salvação Dizendo que já estava com os carotéis E fizemos o cartão Dizendo que já estava meia a sítida Dizendo que eu tinha que ir Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.